Olá pessoal tô aqui com a eletro a lava e seca né Eletrolux LFE LFE 11 problema dessa máquina era mecânica sistema de motor o motor dela inverte a inverter o motor dela compacta por trás direct-drive motor isso aqui é um cabo dela que tá ferrado sem tomada mas vou criar uma que a tomada dela vai enrolar daqui eu vou enrolar aqui para que não pausar né Mateus é esse aqui é o da lerdeza E aí e ela é ligada a USB E aí eu vou instalar uma tomada de USB nela aí eu consigo ligar ela na tomada e a tubo do relatório porque ela tá para revisão vó piscicleta vai para revisão e o ultramondial só um reparo eu sei fazer reparto tá bem por ela tá ficou cinco meses encostada e aí poeirado pegar aqui um pano perfeito para limpar a coitada e se eu conseguir ativar a comunidade galera e também uma e vai se eu conseguir ativar a comunidade eu vou postar foto desse quarto aqui aqui tem dois teclados e do banheiro ali também né que é onde que tá o cenário principal e deixa eu me ajeitar aqui para melhorar melhorar a pose e o carro de dedo e o ator depois lado ó também numa obra fez uma poeira desgramada E aí E aí peraí deixa eu segurar ela aqui no pé pronto limpinha E aí Pronto É limpinha Vou instalar a tomada nela Com vocês O problema daquela máquina Era o motor direct drive Tava travado O motor dela é direct drive inverter Tava travado o direct drive dela Tinha uma crosta Tão preta que eu resolvi Pegar ela E surrar ela Dá uma surra nela Deixa eu ver que por ali Tem uma tomada USB Peguei Tomadinha da USB Tinha uma tomada Aqui, tá aqui, achei Pronto, agora eu vou Interligar, né, os fios dela BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMB Pronto. Instalado. Tomada instalada. Ligar ali. Vamos ligar. Deixa eu levantar ela. Pus ela de cabeça para baixo. Ligar ela aqui. Ligou. Ligou. Dispenser dela, bem bonito. Vou colocar aqui 5 minutos. Só para testar a válvula do sabão. Tem água aqui no fundo. Tecou. 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 Amaciante. Tecou. Lá abaixo. Você tá. Vúvul, Vúvul. Vúvul, Vúvul. Vúvul, 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 Vúvul. Vúvul, Vúvul, Vúvul. Centro de fugação. Ela joga água por aqui Ela solta água aqui E esse negócio aqui É por onde que sai o ar da secagem Que quase derrete o fio Deixa eu ajeitar esse pé dela Tá meio barulhento Mas tá centrifugando perfeitamente Isso que importa Nossa Eu ainda não me acostumei com esse freio dela Vou embalar o fio dela aqui Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o vídeo E fui Valeu galera Tô vazando aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí